Fala galera, quem fala é o Peggy, seja bem-vindo a mais um vídeo de SimCity Junto com o moço Mike Fala, quem fala é o moço Mike, junto com o moço Peggy E bom galera, como vocês sabem, nessa agora nova fase do SimCity A gente vai estar construindo aqui novas cidades, a gente já tinha o Boilândia A gente também já tinha o Aterro do Jaramaia E agora a gente está aqui na Praia do Fabão E na Vé Ascendente Que o Mike vai mudar o nome, não vai? Eu vou mudar o nome, eu estava refletindo esses dias, pensando se ia mudar o nome Aí o meu companheiro me ligou de muitos tempos e falou assim Mike, se você quer uma cidade próspera, coloque meu nome E o nome da minha cidade deve ser Terra do Lulão Não, não, não e não Vai ser Terra do Lulão Ai meu Deus do céu, e a cidade do Mike vai ser focada em turismo, não vai? E minha cidade deve ser focada em turismo, qualquer aeroporto, negócio de trem Eu vou focar totalmente em turismo, é só ver se focar em que, moço? Exatamente o oposto do Mike, na merda O meu, galera, a minha cidade vai ser uma cidade totalmente industrial Por quê? Porque eu tenho grandes poços de petróleo Três grandes buracos de petróleo aqui, que tem muito Eu também tenho bastante minério aqui no canto Do topo do mapa, aqui eu tenho carvão Minério, desculpa, aqui E então a minha cidade, ela vai ser poluída Você vai entrar na minha cidade, ela está assim Bem-vindo à Praia do Fabão, obrigado agora você que tem câncer do pulmão De tanta posição que vai ser Nossa Mas antes, eu quero que você faça algo pra abençoar a sua cidade O quê? Tá vendo o desastre natural lá? Uhum Mete o meteoro bem nessa avenida, hein Não, Mike, não Não, não tem nada na cidade, você não vai destruir nada Eu quero que você mete o meteoro bem nessa avenida Ah, eu tenho que fazer isso mesmo? Tenho que fazer isso mesmo Pro povo ver, pro povo sentir que o meteoro vai denominar a cidade O nascimento da cidade, galera Tá, pronto, chuva de meteoros Ai meu Deus do céu, tá vindo Explodiu Só foi um? Só Aconteceu nada Deu só um rachadinho no meio da rua Ah, a rua é feita de adamantio Nesse detalhe Eu acho que quebrou a rua, deixa eu ver Eu não posso quebr... Ah, eu acho que não dá pra quebrar essa parte Peraí, uma pergunta Eu posso fazer uma cidade sem indústria? Eu acho que você pode, tipo, focar no coisa Mas eu não sei se ela vai pra frente, entendeu? Pra trás que não vai, né? Entendeu? Pra trás Ah, mas eu acho que pode ir pra trás também Porque a terra do Jaramaya não tá nem pro lado nem pra frente Tava decrescendo E o jogo começou na cidade Primeira rua Não sei se você já colocou a rua, né? Então, aí que tá Eu também já tô nessa fase Galera, então como a minha cidade é focada extremamente na zona... Vai Vai, vai, véia Vai, véia Véia, para, véia Mike, tem uma... Para de reclamar Não tô entendendo A véia já tá reclamando? Já, mas nem... A cidade nem nasceu Eu nem ensinava... Eu tô ficando bravo já Cara, é da fundação da cidade aprovada Com licença... Cara, que eu pedi licença? Você tá louco Licença? Pode passar Obrigado Ai, galera E com isso que eu tenho que conviver o dia inteiro Como que é? Eu... O cara faz as piadas mais ruins do mundo E eu tenho que conviver com esse cara o dia inteiro Minhas piadas é ruim, né? Não Eu não sei que minha piada é boa Eu já fiz uma... Eu já fiz um... Galera, eu vou fazer a cidade circular agora Deixa, vamos então... Uma zona domiciliar aqui Eu já meti a avenida aqui, Mike Pra ter a avenida O cara vai tá andando pra avenida O avenida gigante lá Tem assim Poço de petróleo Itatiaia Poço de petróleo do Sr. Jorge Poço de petróleo do Sr. Renatinho Você quer novela, Sr. Jorge? É essa aí mesmo É exatamente essa aí Então, vamos lá Bom, já que a minha cidade Ela é pensada ao destruir a natureza Tipo assim É como se fosse... A ideia da minha cidade é destruir o mundo Ela é piorar o mundo Peraí, mas a pergunta é clara Sua cidade, se eu não me engano Ela é na frente da minha Então quer dizer que toda a poluição Vai vir pra minha cidade? Então, eu não me responsabilizo por essa parte Eu também queria já deixar claro Já e enfatizar que Que qualquer outra poluição Que vier pra sua região Não foi criada por mim Ou gerada por mim Foi algo realmente Do livre acaso dos mundos aí O PEC vai destruir o mundo Não Só um pedaço dele Nossa, agora eu tive uma estratégia bonita Essa estratégia foi bonita, galera Eu fiz uma rodela E tipo, no meio da rodela Tem tipo As casas Não, acho que eu fiz o contrário Eu devia fazer o contrário Eu tô fazendo aqui já uns bairros já Vou fazer um bairro Eu vou dar um pauso no jogo Aí Isso aqui vai ser Ó Pra matar os peixes Colocar a agona já Pra destruir as árvores Pra causar poluição sonora Já sentei a agona Cada quadro é um problema Nossa, agora o terreno tá bom Agora o terreno é totalmente plano Daí fica muito mais a gente construir as coisas Sim, nossa senhora É tão feliz, né? Sim, é tipo Tudo mais belo Assim, um planeta, terra Agradece Belo ou aquele cara Que é casado com o Agaceno Barbosa? Quem? É o Belo? Galera, eu vou embora O quê? Ah, as minhas fastumbo Ah, nem vem Nem vem Ah, é, tá bom Até que tá bom Tem que concordar com o senhor Deixa eu já As pessoas que vão sofrer Perdoa Não, você tem que construir a sua cidade do lado A zona industrial tem que ser dentro da zona lá Cara, vai pra janela Ele acorda de manhã Se espreguiça na janela E vê assim Uma fumaceira de carvão saindo Assim Não, sim Tem que ser assim Ele já pega a pílula dele de Já que ele tá morrendo, né? Sim Eu já vou fazer uns parquinhos aqui Pra criança se divertir A criançada Ah, é verdade A sua cidade é turística, né? Sim Minha cidade vai ser só turística Eu quero ter uma cidade turística Você não quer nada Por que eu não posso ter uma cidade turística? Porque eu não permiti O Lula O Brasil é turístico Ah, não Começou Beleza Vou colocar aqui Água aqui Cara, galera Agora você tá totalmente planejado Será que é um negócio estranho? Agora tipo As ruas tão mal bonitinhas Tá redondinhas Essas coisas Sim, exatamente comigo também Vamos lá Energia Energia eólica Pra quem pensa em limpeza Quem não pensa em limpeza Vai na usina eólica Porque eu não tenho dinheiro Pra você comprar usina termolétrica Você até é louco Eu tô perdendo dinheiro Eu vou fazer energia Eu vou fazer usina termolétrica também Ou não? Ô Júpiter, Mike Você não pode me emprestar Alguns mil aí? Milão? Não Uns 10 mil A gente não tem como prestar não Peraí, peraí Peraí Nossa, sabe quanto eu já tô ganhando? Já por hora? Eu vou fazer o seguinte Mike, tinha uma ideia excelente Vai pra Boilândia E dá um presente pra você mesmo Como assim? Deixa eu assim Vai pra Boilândia não Vai pra sua cidade Aterro de Jaramaia E dá Eu vou fazer isso não Eu vou fazer dinheiro Eu vou fazer porque Eu não quero que você Eu não quero sujeira Sujeira Eu quero a energia Não dá muito dinheiro pra você não Senão eu vou ficar bravo Quero agressar um pouquinho Agora eu vou fazer outra rodela De Estrada de chão Gente, não foi estradona bonita não Enviar presente Pra Tá aí, pronto Quantos mil você enviou? Eu Eu quero enviar Eu tenho 600 mil Eu vou enviar Pó vim, pó vim, pó vim Não, envio 600 mil não Se for 600 mil Você tá louco Enviei Enviei 600 mil Enviei 600 mil Obrigado Transporte o negócio Pra Praia do Fabão Mike, Praia do Fabão Agora tem 600 mil Simoleões Eu não sei como se pronuncia direito Nunca soube Você não fez isso não Eu fiz Sabe por que eu fiz? Porque a sujeira tem dinheiro É porque eu tô com 8 mil Eu enviei o dinheiro Mike, você faz Por favor, por mim Vê se você acabou de ganhar 600 mil reais Não, eu ganhei 600 mil reais Não, mas eu tô ganhando 1.700 por hora já E eu não sei o que aconteceu não Porque eu não tô surgindo esse dinheiro não Porque eu não roubei um banco não Cadê meu dinheiro? Seu dinheiro não veio Galera, esse é o preço da ganância Peraí, peraí, peraí Não, calma aí Não, não, peraí Não Galera, essas Não Não vale a pena ser ganancioso, galera Então vocês precisam meio que Não, não Eu dei o dinheiro Eu entreguei o dinheiro O que ele vai pagar em parcelas De 5 reais Eu tô com 43 mil na minha cidade Eu enviei 600 mil para algum lugar Alguém tá com 600 mil Peraí, eu tô aqui dando Volta de handover aqui na minha cidade Pra quê de 100 Ah, ah, dane-se Vai, vai, vai Eu vou na usina eólica Quando eu tiver dinheiro Eu quebro a usina eólica E vou na termoelétrica Eu não quero energia limpa Não tem problema não Vai na suja mesmo Tô com 8 mil ainda Eu já tô com Nossa, eu tô ganhando muito dinheiro Peraí, eu tô ganhando mais que 100 mil Nossa, chegou 600 mil na hora Meu Deus do céu Simões Nossa Sério? Chegou, chegou Usina termoelétrica Destruiu o mundo em 5 etapas Já suguei a bosta Já tô ganhando muito dinheiro Nossa, não há compradores Como assim? Como assim? Energia, vamos à energia Aê O povo tá triste essa energia? Você tá de uma falta de energia Eu tenho energia termoelétrica Toma 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 essas turbinas Toma Toma Essa chaminé de 6 metros de altura Que vai expelir Ai Por que eu vou ter Cama de energia Sendo que tem uma Muzina termoelétrica Do tamanho do aterro Não sei, moço Ó, eu já construí um posto de petróleo Já construí Já construí um posto de saúde Vufo A casa do prefeito Que é o meu municipal Vou ter que construir aqui na parte de toda a cidade Mas tô com três postos de petróleo Trabalhando que nem louco Mas agora eu preciso de uma zona comercial Pra poder enviar Um armazém comercial Pra poder enviar O petróleo Entendeu? Porque senão não adianta de nada Cada manhã Quer mudar o nome da minha cidade Terra do Luão Você não tá gostando desse nome não, manhã? Quem decidiu de nome da minha cidade Sou eu Não é a senhora não Perdoa Já vou meter um campo atlético aqui já Uma pracinha Quero que seja uma coisa bonita Minha cidade Minha terra é de chão ainda Não sei você não Minha terra não é de chão não Aqui é o lugar da oportunidade É a oportunidade de O indiano aqui me deu um conselho Quando o indiano dá um conselho Eu devo seguir Sabe o que você falou pra mim? O que? Devemos investir em ferrovias E eu vou investir Bom, eu vou exportar Todo o petróleo que eu receber Todo o petróleo que eu receber Vai pra fora Cai fora Três Mais do seu Mas a cidade tá indo bem Eu tô perdendo dinheiro Quarenta mil Você tá louco Eu não vou gastar quarenta mil Nesse negócio nunca Vou ter que gastar O indiano pediu Se o indiano pede alguma coisa Você tem que permitir o indiano Eu tô perdendo dinheiro por minuto Por que eu tô perdendo dinheiro por minuto? Eu tô fazendo barril de petróleo Sério? Sim, eu já tô trabalhando já Eu já consigo construir uma cama Uma cama Por que tá muito triste? Estamos mais ou menos Mais ou menos Não, a minha cidade Não sei a do PEC não Mas a minha cidade já tá Progredindo alto Eu já tô ganhando três mil por hora Você tá louco Eu tô perdendo 256 por hora Eu sou o Batman Daqui a pouco Quando a minha usina de petróleo Estivesse exportando Você vai ver que ia ganhar dinheiro Você tá louco Você não vai ganhar nada não Vai ganhar mais aqui eu não Eu tô vendo aqui O que eu posso fazer aqui Porque a galera tá triste Sabe o que acontece? Eu acho que eles estão tristes Porque é muita poluição ali do seu lado Seria melhor Se eu não tivesse tanta poluição Eu vou fazer um campo de futebol Aqui na cidade Nossa, é muito caro Não, não é muito caro não Praça de Esqueleto Grande Eu vou meter um campo de futebol No Cinto da minha cidade Isso é normal Eu não sei Essa cidade tá pra isso, né? Então, talvez seja uma boa ideia Eu tô perdendo dinheiro Por que caramba eu tô perdendo dinheiro? Porque eu tô gastando 870 reais por hora em energia O cara tá pedindo ponto de ônibus, Mike Sendo que só tem 3 quadras na cidade Esse aí, eu não Vocês sabem o que esse cara é, né? Não, esse cara é um preguiçoso Sim Eu vou meter um negócio formal aqui No Cinto da cidade também Uma praçona Tortona mesmo Porque o demônio ficou torto Nossa, Peck O que? Eu tô, tipo, sei Eu fiz uma rodelona aqui Que a zona de riqueza Tá cobrindo tipo 100% dela Tipo, todo mundo é rico Caramba E é classe alta ainda Deixa o que esse povo tá reclamando Aqui eu tô conseguindo algumas zonas residenciais Mas a ideia mesmo é que a galera Saia de carro pra vir trabalhar aqui Eu vou ver o que tá acontecendo Pô, tô ficando triste Residência do Theodoro Estamos mais ou menos É, mais ou menos O que que isso significa? Eu não tenho Imagina se o cara chegar assim Então, a gente aqui Trabalha na assessoria do prefeito Gostaria de saber de como que você tá Achando que tá a sua região Ah, tá mais ou menos Por que mais ou menos? Não, tá mais ou menos Mas por qual motivo? Não, tá mais ou menos Tá mais ou menos, né? E eu já tô Já construiu a escola Vou colocar uma placa aqui, ó Ó, a minha cidade tá muito bem planejada Não sei a sua A minha tá a cidade A minha eu tô colocando placas Aqui em todas as Nossa senhora Mike, eu tenho a rua do fogo Como assim a rua do fogo? Quem passa aqui pega alguma doença Sério? Eu tenho três usinas Postos de petróleo Trabalhando, Mike Vinte e quatro horas por dia E olha que tá escrito Problema de esgoto Hum, tá utilizando de esgoto Sabe por que eu tô vendendo Eu tô vendendo energia pro senhor? Você tá? Eu tô vendendo energia pro senhor Tô Você para de vender Se o povo pediu Eu tô vendendo Eu tô trabalhando agora com esgoto Eu vou colocar aqui uma Um corpo de bombeiros Porque é extremamente importante Porque Vai, Mike Vai Nossa Vai e muitas vezes Tem muitos incêndios aqui Então A minha estrada Até agora é de terra Agora que eu tô evoluindo Porque o Lula A cidade dele A primeira cidade dele Era de chão de terra Ele falou pra mim E falou? Falou Só gastei muito dinheiro em estrada Meu senhor Deixa eu desquebrar isso aqui Que eu fiz demais Eu vou gastar muito dinheiro Pra uma coisa que nem vai Ser tão utilizada O que? Do negócio aqui O que você tá fazendo? Tô com medo Eu tô Mike Eu tô em momentos drásticos aqui Gastei já 300 mil Uai Não tem nenhum trem passando aqui não Na minha cidade? Não sei Você tá louco Eu tenho que construir mais zonas residenciais A galera tá de boa aqui? Os negócios vão bem Nossa É bom que o negócio é desbloqueado Eu desbloqueei no aterro Sim, eu acho isso legal Na verdade eu não reparei Mas se for assim Eu acho legal Sim, sim, sim É isso Nossa, a saúde não tá boa Eu construí um terminal de ônibus aqui Aqui tá com a companhia de cidade vizinha Você tá louca Essa mulher parece que eu sou Bill Gates Aí comprando isso em tudo O Max Zuckerberg Essa mulher quer levar um chulapa na cara Ó Não, Júlio Cê Minha cidade tá muito bonita Você vai ter que visitar aqui no final do episódio Eu vou visitar Você vai ter que visitar Cada quadra tem um ponto de ônibus O povo não reclama Minha cidade, cada casa tem um ponto de ônibus Um cara me chamou O que ele chamou eu? Temos muito petróleo aqui, prefeito Não sabemos o que fazer com tudo isso Somos apenas perfiladores Não entendemos nada de negócio Se tivéssemos uma sede petroleira Contaríamos com executivos Para garantir que estamos vendendo petróleo Pelo preço certo Vamos nessa Você tá desencanado Comprar um trem desse Então eu vou comprar uma sede de petróleo Até porque minha cidade é pra isso Então a sede de petróleo Eu tenho que extrair 9.600 barris por dia Eu tô extraindo de casa petrolífera 1.350 Eu vou fazer o ponto médico lá da escola Se o menino machucar já vai Nossa, não tem dinheiro Meu Deus, eu tô falindo Nossa Eu falei, eu falei Aqui a galera tá falando Que tem muita gente ferida Bom, galera Então vamos voltar aqui Deixa eu pegar aqui Eu vou construir uma clínica, Mike Porque a galera tá falando assim Estou morrendo Eu falei, por quê? Não, eu também Não tem motivo, eu só tô morrendo Eu falei, não, mas por quê? Não, eu tô morrendo Ok Meu Deus Pronto Agora eu construí uma ambulância Eu já vou construir os primeiros negócios científicos de cultura aqui Só que eu preciso de 5.000 habitantes Eu tô quase lá Eu tô gastando muito dinheiro com alguma coisa Transporte, saúde, bombeiros Eu tenho 1.600 habitantes Quanto você tem? Eu tenho 7.600 Nossa Nossa Já tem 7.600 Já tem 7.600? Sim Caca, eu tô evoluindo, galera Tô evoluindo rápido Muito rápido Isso é bom Isso é ótimo Peraí, cadê minha prefeitura? Tem que evoluir ela também Ai Minha prefeitura tá louca Ela não quer evoluir Eu vou construir um parque Acho que um parque aqui seria bem importante Uma delegacia Não tá tendo cremes Então, por enquanto, eu não vou colocar nenhum Meu negócio não quer evoluir, não Nossa senhora Não é isso Deixa eu ver onde eu vou botar um parque aqui Será que tem um parque que pegue uma quadra inteira? Senão eu quebro uma quadra Tem uns grandes, não Tem um de skate Tem um de futebol Faz de futebol Onde fica de futebol? É atlético? Sim, sim Caraca, eu já tenho casa Tipo, a família Meirelles Tipo, o dinheiro que ela paga pra mim Tipo, vale o dobro de Simão Leão Que é uma casa comum Isso é muito bom Isso é ótimo Eu vou quebrar aqui uma quadra inteira Mal, galera Mas vocês vão ter que morrer em prol da Meu Deus, eu quebrei uma rua Uma avenida Mal, galera Mas eu não penso em vocês Eu não penso em nada Eu só penso no dinheiro Obrigado Vamos fazer incêndio aqui Meu senhor, tá fazendo incêndio Eu não tenho dinheiro pra conseguir Nossa senhora É agora O fim da minha cidade Mike, me fala O que? É campo de beisebol É grande Sim Eu vou comprar energia da cidade Já que você é o rei da poluição Para pegar Uhu, galera Tem um estádio de beisebol No meio da nossa casa Boa Comprar Tô comprando energia Pode comprar Eu produzo, Mike Eu produzo 147MW E eu só utilizo Sei lá 10 Quero red Se é o super choque Meu Deus Tá pegando fogo Nas casas tudo aqui Essa velha tá brava Estamos dizendo adeus a essa cidade agorenta Viu dos produtos de beleza Percevejo Se você trabalha ou tem Produtos de beleza percevejo Você pode vender esse trem Porque esse nome é muito feio Moço eu vou aumentar o imposto Imposto sobre Família Maia tá queimando Família Carneiro também Família Bondesan também Cadê os bombeiros? Você tá dizendo que eu paguei vintão no bombeiro Porque o cara não vem trabalhar Eu tô perdendo mil e trezentos reais Eu tô perdendo muito dinheiro Meu senhor Meu pai Caraca O cor do bombeiro não tá vindo pra cidade Eu tô falido Você perdeu todos esses seiscentos mil? Não Mas eu vou provavelmente perder A minha tem igual a vizinhança do teu modelo Cris Tá bonito? Tá muito lindo Caraca, tá tudo pegando fogo Desenvolvendo a supercevejo Meu Deus Agora eu tô Deixa eu só ver uma coisa aqui Porque eu sei que aqui tem vários lugares de barril de petróleo pra extração Tá, então se eu construir aqui mais ou menos não vai pegar tudo Ok Então se eu vim aqui E fazer mini quadras aqui Beleza galera, voltamos Então eu já aumentei aqui um pouco mais a minha zona industrial Que é gigante Se a gente for ver por aqui Vocês vão perceber Que a zona industrial tá gigante A residencial tá de boa E tal Tá tranquilo E daqui a pouco Peraí Tá tendo problema de energia Sacanagem O carvão está quase no fim Ih meu pai Ih meu pai Sem carvão Tô sem carvão Seu carvão não Não é aquela potência mundial Eu vou ter que comprar carvão Não Vou comprar carvão Peraí Eu tenho minério aqui Mas até eu fazer uma rua aqui Peraí Nós tem dinheiro Nós não liga pra nada Nós quer gastar Tá certinho Aqui Aí Eu vou gastar dinheiro Eu tô gastando dinheiro que nem um louco Provavelmente eu vou falir Ah é minério Não é carvão Não tem carvão aqui Caraca Tá muito bonito Minha situação aqui Tá muito boa Tá muito tipo Gradável Sabe Minha cidade Nossa Minha cidade não tá nem um pouco Gradável Eu acho que a gente é tipo Literalmente opostos mesmo Credo E minha prefeitura não tá evoluindo Eu juro pra você Prefeito da cidade não tá boa não Ah tá Primarinhão das prefeituras Aí agora tá indo Com imposto Deixa eu ver Pronto Eu fiz uma rua gigante ali pra pegar carvão Marque do céu Deixa eu ver aqui Obtenha mais armazenamento de minério Realmente eu não tenho mais armazenamento de minério O povo quer trabalhar na sua cidade Ele falou assim Que quer que eu construí um ponto de ônibus Pesei pra sua cidade Trabalhar e voltar Mas essa é a ideia moço Essa é realmente a ideia A minha zona residencial é pequena A minha cidade é focada em indústria Eu lembro que eu te falei no começo do episódio A ideia mesmo é que as pessoas Venham pra cá trabalhar Trabalhar Não tá bom Vou deixar o ponto de trabalhar Furry boat Mas eu não quero que você seja maltrato Pra minha cidade não Você é louco Ele chegando aqui já pega doença Então você Você é louco E você na cidade Nossa agora já era Eu sei que você pegasse a cara Um fósforo Um cigarro meio mal apagado No meio da rua Explode a cidade inteira Juro que você é Nossa construiu uma cidade muito rica Tô aqui com a mina de minério O carvão está quase no fim Eu vou ter que comprar carvão de outros lugares e tal Eu fiz uma pequena área industrial pra não ficar sem Porque tem que ter Nossa dei muita bobeira Mike, eu tô quase produzindo É, eu tô quase produzindo Falta de trabalhadores Não tem trabalhadores mesmo? Moço, moço Não tem trabalhadores Sério? Pra poder trabalhar Eu vou construir um pão de ônibus Você precisa de dinheiro Se quiser me prestar uns dezão aí Vai na sua cidade e pega Never Caraca, Peck Construiu uns prédios aqui Que tipo, eles valem tipo Riquíssimo, tá ligado? Já vem com três de Valor do terreno É tipo, o mais rico possível Caramba, isso é bom Caraca, tipo, os prédios Caraca, o negócio é mofo turístico Que da hora Sério? Nossa, tá indo da hora Então tá indo muito bem No próximo episódio, galera Vocês vão ver com calma o mapa do Mike Porque quem vai gravar vai ser ele, né? Sim Mas eu acho, Mike Pro começo já deu tempo já Infelizmente Nossa, nem Vamos torcer pra que no próximo episódio A gente já construa Eu já construo a minha sede É... Petrolífera Qualquer coisa, se não der pra construir Eu gasto dinheiro pra construir mais Postos de extração E daí eu consigo extrair mais petróleo Tipo, esses postos aqui de extração Postos de bomba Eu construo mais aqui em voltas E tal E daí eu consigo extrair mais barris por dia Daí eu começo a construir minha sede E daí, Mike, já ajuda A construir a grande obra Que é... Não é essa, não É essa Do outro lado Que é o... É o aeroporto internacional Sim Ele já tá ficando a hora que já É a minha cidade Por isso nem cabe Beleza Nossa, sua cara industrial Tá falindo Então é isso, galera No próximo episódio Vocês vão ver a cidade do Mike Então, falou Falou, galera Tchau Tchau Tchau